Hi, tudo bem com vocês? Bom, gente, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês um pouquinho do meu material de designer de sobrancelhas. Bom, gente, pra começar eu vou mostrar um pouquinho da parte mais descartável e dessas coisinhas que a gente vai... que a gente vai trocando cliente por cliente. Pra começar, uma coisa que é indispensável pra mim são esses rolos de lençol. Então, eu atendo em maca, né, eu faço design de sobrancelha em maca, porque eu acho que é mais confortável pra cliente, porque o meu atendimento ele é bem personalizado, então eu fico com a cliente de 30 a 45 minutos, então é um tempo até que longo. Então, pra elas ficarem mais confortáveis, eu atendo elas na maca. E pra ficar mais higiênico, eu já testei aquele lençol de TNT e aí, querendo ou não, fica um valor um pouco mais elevado. A gente tem que trocar o lençol cliente por cliente, o lençol de TNT ele é mais bonitinho, porém fica bem mais caro no final do mês. Então, eu uso atualmente os lençóis descartáveis, onde eu só vou trocando a lâmina de papel a cada cliente. Compensa muito. Esse rolo aqui tem 50 metros, 50 metros e eu paguei 12 reais, exato, pra tipo, bastante cliente. Ainda nessa onda de rolos, esses dois rolinhos nunca faltam pra mim. É papel filme e papel alumínio. O papel filme é plástico filme. Eu uso na desondulação de sobrancelhas pra aumentar a zona de calor. E o papel alumínio eu uso na esterilização dos materiais, das pinzes e das tesouras. Ainda de esterilização, eu uso esse sabonete aqui, que é um detergente enzimático, que eu faço a higienização, a assepsia dos materiais, antes de colocar o alumínio pra pôr na estufa. Eu uso esse sabonetinho enzimático aqui. E também dessa parte de esterilização, eu uso esses envelopinhos aqui. Ou seja, eu pego o material, realizo a limpeza dele, coloco no alumínio, boto na estufa e assim que eles estão já esterilizados, eu coloco nesse envelopinho aqui. Aí eu vou fazendo um envelopinho desse pra cada cliente, digamos assim. E aí acabou o uso da cliente, eu abro sempre na frente da cliente, que é uma coisa muito importante pra ela saber que é descartável. E depois eu já jogo esse envelopinho fora e fazemos novos kits pras clientes. Ainda nessa parte de descartável, eu utilizo máscara de TNT branca no atendimento de design de sobrancelha. Em maquiagem, eu uso máscaras pretas, mas pra sobrancelha e cílios eu uso máscara branca. Eu já testei aquelas máscaras de acrílico, mas assim, eu uso delas mais pra maquiagem. Porque eu parto assim do princípio, e quando uma cliente vai me procurar pra fazer, sei lá, sobrancelha, a minha sobrancelha tem que estar ok. Quando eu vou procurar fazer maquiagem, a minha maquiagem tem que estar ok. Quando eu vou procurar fazer os cílios, meus cílios tem que estar ok. Então, partindo desse pressuposto, não é necessário eu usar aquela máscara de acrílico nesse tipo de atendimento. Até porque a proteção dela não é tão grande quanto a proteção dessa máscara na parte de dentro. Então, aquela de acrílico eu uso mais assim pra maquiagem, quando vai ser noio, vai ter filmagem de make-off, mas no dia a dia de maquiagem eu uso máscara de TNT preta. Fora isso, também eu uso luvas. As luvas que eu uso atualmente são essas luvas vinílicas. Eu já testei luvas de latex, luva nitrílica, luva disso, luva daquilo. Mas as que eu mais me adaptei foram as luvas vinílicas e sem talco. Porque o talcozinho da luva, tem gente que tem alergia, isso é uma coisa muito importante. Então, às vezes, se a minha mão tá mais suada, tá mais difícil de colocar a luva, eu passo o talco de bebê na mão e aí eu coloco a luva com maior tranquilidade, maior facilidade do mundo. Outra coisa que também não falta no meu espaço são toalhinhas. Essa aqui é uma toalha de rosto branca, normal. E eu uso ela normalmente assim, pra quando vai fazer o processo de desondulação de sobrancelha, eu coloco sobre a sobrancelha, tipo sobrancelha, plástico, filme e toalha, pra aumentar a zona de calor. Não sei se deu pra entender direito. Eu uso pra cada cliente uma faixinha dessas atualhadas. Essa faixa que eu uso, ela tem velcro na frente, então ela abre e fecha assim. Eu deixo ela posicionada assim, abertinha, na maca. E aí, quando a cliente deita, eu só fecho ela no rosto dela. Então, é muito mais prático do que usar aquelas faixas que tem que enfiar na cabeça e puxar e não sei o quê. Então, é muito mais confortável pra cliente e pra gente. Outra coisa que eu sempre tenho, vou deixar ele assim pra não dar toda reflexão aí pra vocês, mas é um espelhinho de mão, eu acho esses assim mais fáceis pra mostrar pras clientes. como ficou o resultado final. Esse aqui tem um lado de aumento e um lado normal. Não vou virar pra câmera, porque senão vai dar um reflexo da luz e... Só dá ruim, né, gente? Uma coisa que eu sempre uso também é essa lupa de pala. Ela é uma lupazinha que a gente coloca na testa, e aí fica mais fácil da gente enxergar todos os pelinhos, mesmo que sejam bem pequititicos, a gente enxerga e consegue tirar com facilidade. Essa lupa vem com cinco lentes diferentes, de diferentes graduações, ou seja, tanto super, hiper, mega perto, quanto perto e pertinho, assim. Então, é muito fácil a troca dessas lentes, ela é bem resistente, eu tenho ela, tipo, um ano e meio e tá aqui viva. E aqui tem uma luzinha de LED que auxilia pra caso a iluminação do seu espaço não seja muito boa, ou até quando a gente vai fazer o design na cliente, nós mesmos produzimos sombras, dependendo, assim, da iluminação do local que a gente tá, a gente produz sombra no rosto da cliente que atrapalha um pouquinho. Então, com isso aqui evita fazer sombras pra gente esquecer de um espelhinho ali, então não tem erro com essa lupa, é super fácil de trabalhar com ela. Na minha bancada ficam cinco potinhos desse, eu vou mostrar só um porque é mais fácil, mas esse potinho eu comprei no mercado por, tipo, três reais. Eu deixo um potinho com gase, um com algodão em disco, um com algodão em bolas, um com cotonete, e um potinho desse com palito de laranjeira, desse daqui, ó, tá aqui do meu lado, gente, isso fica meio hard, né, pra não deixar o vídeo muito longo, a gente vai explicando algumas partes. Então, eu uso também palito de laranjeira pra aplicação da rena, eu já utilizei pincel, mas por questão, assim, de higiene, praticidade, eu acho melhor palito de laranjeira. Bom, também tem na minha bancada, esse frasquinho que é do mesmo, mesma coleção, é da Plazútil também, dos potinhos que eu deixo descartáveis, só que esse daqui é com álcool em gel. O álcool em gel eu coloco aí, é o da Giovanna Baby, porque eu acho muito gostoso o cheirinho, então eu acho que, né, dá pra gente dar essa sensação pros clientes. Ainda em equipamento, tem esse potinho que eu deixo também do lado, que é o mesmo esquema, aqui ficam meus paquímetros, lápis dermatográfico, caneta de gel, lápis de maquiagem normal, um mixerzinho de rena, mais lápis dermatográfico, tô pegando coisas que são de sobrancelha, tá, gente? Lápis iluminador de sobrancelha, porque também tem coisa de cílios perdida aqui nesse potinho, mas aqui fica basicamente as coisas não descartáveis que eu uso. Pra sepsia de espátula, de paquímetro, eu costumo utilizar esse produtinho aqui, ele é da Unique Med, mas eu compro a marca que tiver, ele é basicamente... Caiu, gente, acontece, mas ele é assim, é basicamente um padzinho de álcool, é um paninho que vem embebido em álcool 70, e eu utilizo ele pra fazer higienizações rápidas, ou seja, quando eu preciso higienizar o meu anel, higienizar a espátula, o paquímetro entre uma cliente e outra, eu utilizo esse recurso. Pra parte de sobrancelha em si, rena e tudo mais, eu, pra rena em específico, eu uso esses anéis de acrílico, e aí eu tenho nesse estojinho aqui plástico, vários batoques pra colocar nele, e trocando os batoques desse anelzinho, que fica muito mais fácil do que trabalhar com dapen, trabalhar com esse anel, que a gente encaixa no dedo, e aí vai pegando a rena e aplicando na cliente. Fora isso, eu uso linha 100% algodão, pra fazer depilação egípcia nos meus clientes, eu tiro a parte superior da sobrancelha, e depilação facial com linha, então eu uso essa linha aqui, 100% algodão, com o meu logo nela, acontece, né amor, acho que assim, depois que chegam meus adesivos com o meu logo, eu saio colando no universo inteiro. Mas enfim, agora da parte mais de cosméticos e tal, ah não, tem mais um equipamento que é muito importante, esse aqui não pode esquecer, eu deixo sempre esse reloginho na minha bancada, ele é super ótimo e prático, tanto pra sobrancelha, quanto pra cílios, porque aqui tem a temperatura, apertando aqui, não sei, mas se você aperta um botão, aparece umidade, aqui ficou o horário, pra gente ter noção do tempo de ação de rena, dia e o mês, e aqui tem como a gente acionar aqui um cronômetro, então, quando a gente vai fazer rena, ou algum procedimento que tem tempo, que a gente precisa ficar com muita atenção, então ele é super válido, então um reloginho com umidificador, temperatura e cronômetro é muito válido. Da parte de cosméticos, nunca pode faltar aqui pra mim, soro fisiológico, é uma coisa que eu uso assim, mais do que a vida, em vez de remover a rena com água, ou utilizar água na preparação da rena, eu uso soro, porque ele hidrata melhor a rena, então eu uso o que tiver mais barato na farmácia, porque soro é soro, né, então sempre tem que ter soro. Outra coisa que tem que ter, é essencial pra mim, é álcool 70, né, por mais que tenha os pads e tudo mais, na minha rena, eu gosto de colocar uma gotinha de álcool 70 pra aumentar a fixação dela, então eu gosto de ter álcool assim, nesses vidrinhos mais práticos. Ainda em cosméticos, né, de pré-depilação, eu gosto de deixar as minhas loçõezinhas nessas embalagens dosadoras de acetona, porque muitas vezes quando a gente pega a embalagem do produto mesmo, na hora de virar e tudo mais, a gente acaba, tipo, pegando demais ou pegando de menos. Pra evitar desperdício e tudo mais, eu gosto de botar nesses dosadores de acetona, aí eu identifico aqui com adesivinho o produto que é. Eu vou deixar uma fotinha do produto que tá aqui dentro, mas é o pré-depilação da Tuti Depil, de hortelã, e aqui tá assim, ó, no osso do desgosto, mas é uma loção calmante líquida também, dessa Tuti Depil? Não, da Depil Bela. Errei as marcas aqui, gente, é porque já testei tantas, e aí a gente fica meio confuso, né? Também dessa mesma marca, eu uso o esfoliante, pra passar antes da reina, pra aumentar a fixação, e o gel calmante, isso, gel calmante, de camomila. Ele tem a versão verdinha, que é de aloe vera, se eu não me engano, e essa aqui é de camomila, mas eu acho que essa de camomila, ela é mais calmante do que a de aloe, num imediatismo, ela tira com mais rapidez a vermelhidão da pele de quem é muito branquinha e tudo mais. Agora é a hora das minhas amadas, queridas, preciosas, renas. As renas que eu uso atualmente, são as renas da Dele Dele, é a minha marca preferida de reina, eu gosto muito da fixação, é o acabamento que ela dá na reina das pessoas, eu vou deixar algumas fotinhas, pra vocês verem como que é o acabamento que ela dá. Eu tenho todas as cores aqui, que vai desde o castanho claro até o preto, ou seja, castanho claro, castanho médio, castanho escuro e preto. Lembrando que a reina preta, gente, ela não fica preta da cor do meu cabelo, ela só dá um fundo acinzentado na reina, ela não vai chegar num preto sólido, digamos assim, ela dá o fundo que a gente quer na sobrancelha de uma pessoa que tem cabelo escuro. Na minha sobrancelha eu só uso reina preta, e não fica, gente, preto carvão, preto micropigmentação que deu errado, não, não fica, então assim, é tranquilidade. Fora essa reina, outra que eu uso, mas infelizmente saiu de linha, é essa reina da Haraway. Antes eu usava a da Haraway por causa da embalagem, quando eu comecei a trabalhar com reina, comprei literalmente por causa da embalagem, but a fixação dela não é muito boa. Então essa daqui é a única reina que eu achei no mercado com facilidade, castanho avermelhado, mas eles descontinuaram a produção dessa tonalidade de reina. Então se você tiver alguma dica aí de reina castanho avermelhado pra pessoa ruiva, deixa aqui embaixo. Mas eu costumo usar um pouquinho dela com a reina castanho médio, que ela já dá um efeito mais acobreado também na reina, mas é um ótimo produtinho. Caso vocês achem, comprem, porque aí eles pararam de fabricar. Bom, pra outros procedimentos que eu faço, tipo desondulação de sobrancelha, eu uso esse kitzinho da Sensive, que é o kit de permanente, né, que também é utilizado pra desondulação, que vem o Parmin, o Neutralizer e o Conditioner, que é um kitzinho que a gente utiliza pra tirar a ondulação da sobrancelha das clientes. É um procedimento muito... que eu faço bastante, por mais, assim, diferente que ele pareça ser. É um procedimento muito legal de se fazer pra tirar redemoinhos, fios que ficam muito bagunçados. Então é uma coisa bem prática. Fora isso, eu também faço coloração de sobrancelha. Em pessoas que têm fios muito brancos, muitos fios brancos na sobrancelha, não compensa a gente querer colorir eles com reina. Então, eu utilizo tinta própria pra cílios de sobrancelha. A que eu tenho gostado mais atualmente é a da ReflectoCill. Lembrando que não rola, meus amores, passar tinta de cabelo na sobrancelha e nem nos cílios. Então é importante usar uma tinta específica. E oxidante também. O oxidante que eu tô usando, eu tô esperando acabar esse meu da Sensivic, eu tenho da ReflectoCill. Mas sempre que você conseguir, utilizem sempre casadinhos da mesma marca, que é melhor ainda pra você trabalhar. Bom, gente, é basicamente tudo isso que eu uso no design de sobrancelha. Se tiverem qualquer dúvida, é só deixar aqui no box de informação. Se quiserem o vídeo do meu material de cílios e de maquiagem, é só deixar também aqui embaixo todos os pedidos de vocês, que serão uma ordem. Que quiserem mais dicas de como eu faço a higienização do material, ou o meu procedimento de design de sobrancelha, meu protocolo. Vou deixar abertas sugestões pra vocês aí embaixo, às vezes falarem o que vocês quiserem ver aqui no canal. E, bom, gente, é basicamente isso. Espero muito que vocês tenham gostado. meu Instagram profissional e o pessoal vou deixar aqui pra vocês irem conferir o meu trabalho. Então, amores, é isso por hoje. Beijinhos e tchau, tchau.